para a página, para a nossa página também, e para, e também para mim, para a próxima passada, etc, ok, CT2UEL 2IT. Ok, CT2UEL 2IT, está bem, depois eu mantisco. Ok, Daniel, CT2UEL 2IT, nota-se que estás no metro, nota-se que estás mais para a frente, porque está a sair um laser QSB, mas continua a ser completamente QSL, a conversação, ok, CT2UEL 2IT.